Salve, salve senhores, eu sou o Bel, estou aqui na Queda Livre, vou ter o prazer de lançar meu amigo aqui, ó, de 4 mil metros de altura, 200 por hora, meu amigo Marcelo, vamos procurar daqui, galera, chega aí. Pode ser ouvindo na grama, atenção menina do recorde feminino. Ah, está ali, cara, está está ali, Gabriel, para ver o salto. E aí, molecão, preparado, vamos lá, chega aí. E aí comigo é aqui, olha a nossa câmera aqui, ansioso, 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 está tremendo por que então? Entendeu? Vamos treinar? Vamos. Vamos lá, velho. Tirar a minha carro aqui da hora, preparado, vamos lá? Vamos marcar um pouquinho de cimento aqui, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Aqui está a câmera ali, vai em cima, passa no metro. Vai lá. Fui lá. Cai, vai, peça não, deixa eu Junior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, molecão. E aí, Marcelo, meu broada. Gostou do nosso alto? Gostei, gostei. Tá sem palavras ainda? Muito bom. Então, molecão, olha só. Parabéns. Fazer imenso soltar contigo, sacou? Obrigado. É, da Queda Livre agradece a presença. Então, galera do sofá, faça que nem o meu amigo aqui, o Marcelão. Sai de casa, vem pra Boituva, soltar de paraquedas aqui, na Queda Livre. Valeu, Marcelo. Obrigadão. Valeu.